No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, temos uma informação que passou despercebida essa semana, há dois dias atrás E eu vou trazer para vocês, o Grêmio está expandindo a marca em busca de novos patrocinadores e investidores para o time do Tricolor Eu vou falar para vocês um pouquinho melhor sobre isso que aconteceu agora na arena do Grêmio Mas antes quero falar para vocês aí, da NTG Imports, camisas de qualidade, é lá no site da NTG Imports Já tem a do Nacional, tem a do nosso Imortal Tricolor E lembrando que tem o cupom lá no tag que tu ganha 5% de desconto, camisas de altíssima qualidade Vai lá que tu não vai te arrepender, as camisas mais brabas são na NTG Imports, compra a tua Lembrando que tem uma promoção também, se tu for comprar 3 camisas de futebol, tu vai levar a quarta de graça É só adicionar as 4 no seu carrinho de compras e colocar o cupom COMPRE3LEVE4 Não tem erro, vai lá, garante a tua camisa, frete grátis para todo o Brasil Link na descrição ou no comentário fixado Compra lá, tu não vai te arrepender Tamo junto? Vamos lá então, vamos falar sobre as informações de hoje, gurizada Na verdade, a informação que não é de hoje, mas que eu vou estar trazendo hoje para vocês Porque passou um pouco despercebido diante de tantas notícias que a gente acabou trazendo e informando aí para vocês nesses últimos dias Vamos lá então, Futebol Club Osaka O que é isso, Noteg? Tá falando em línguas aí? O que que tu tá falando? Então, vamos falar sobre isso O Grêmio tem uma parceria com o clube japonês Futebol Club Osaka E o Grêmio recebeu a visita do time japonês na arena Como vocês podem estar vendo na imagem e na foto O objetivo já estava aí nas diretrizes do conselho da nova gestão do Grêmio Da direção gremista Foi na tarde da quarta-feira do dia 7 Que o Grêmio, através do presidente Alberto Guerra Recebeu no seu gabinete na arena do Grêmio A comitiva do Futebol Club Osaka Da cidade de Osaka, no Japão A visita é parte aí de uma parceria entre as instituições Que tem como objetivo expandir a marca do Imortal no país oriental E ampliar aí então a busca por novos patrocínios A medida, além de fortalecer o Tricolor Gaúcho Busca também um bom avanço financeiro No encontro, o mandatário gremista E o vice-presidente do conselho de administração O senhor José Carlos Duarte Receberam então o CEO do UFC Osaka Masato E o presidente do clube Yusuke Kondo Em uma forma de representar o clube japonês no Brasil Além deles, também estiveram presentes os senhores Rubens Taqueda e Claudemir Gund Houve muita troca de conhecimento e de ideias para a expansão dos interesses de ambos A expectativa é de que seja uma parceria bem duradoura E benéfica também para os dois clubes Ao final do encontro, os dirigentes trocaram as camisas dos clubes Então o Grêmio pretende aí com essa parceria Buscar novos patrocinadores Buscar novos investidores Justamente para alavancar a marca do Imortal Arrumar a saúde financeira do clube E consequentemente Conseguir pagar o elenco E os próximos jogadores que poderão chegar O Grêmio está no caminho certo com essa gestão do guerra Essa é mais uma parceria que o Grêmio fecha Mais uma parceria que estão fazendo com que o Grêmio expanda Tanto a marca como também a questão de patrocínios para contratações de reforços Então vamos ficar atentos Porque essa notícia passou um pouco de despercebido Mas é muito importante E isso vai ajudar muito o Grêmio também Nessa janela de transferências Onde o Grêmio já vai fazer alguns grandes investimentos E obviamente vai ter mais ajuda de investidores Para conseguir montar um bom time Para o decorrer desta temporada Comenta aí embaixo o que vocês acharam sobre isso Tamo junto? Deixa o teu like, te inscreve no canal Compra a tua camisa lá na NTG Importes Para ti, para tua mãe Para teu filho, teu pai Tua namorada, namorado Compra lá, irmão Tamo junto, abraço e até o próximo vídeo Valeu, falou Tchau